Pai, eu posso saber quem é que veio ao escritório? Fui eu, mãe. Ó Tomás, eu preciso falar contigo, filho. É assim, eu não estou a aguentar isto. É um cão, é uma gapa, é o teu pai. Agora voltares tu outra vez? Mãe, eu já vivi aqui durante 10 anos. Olha para essa cama, tudo cheio de roupa. Para que enche aquele gato sem telemóvel? Isto vai ser divertido. Pois é, malta. Segunda semana de quarentena, 15 diazitos em isolamento social. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu caso, eu estou seriamente a começar a dar em logo. As palavras de ordem neste momento são Covid-19, Corona, isolamento social e, quiçá, Rodrigo Guedes de Carvalho, sem descurar, obviamente, a importância de alguns tornos que decidem continuar a viver a sua vida normalmente como se nada estivesse a acontecer, como se não tivéssemos perante uma pandemia com alguns milhões de infectados e alguns milhares de mortos e que continuam a ir para a praia, para a rua, jogar às cartas com as suas tropas e nós aqui, fechados, dentro de casa, a não sei quantos dias, a coçarmos por dentro e por fora porque não sabemos durante mais quantos dias é que vamos ter que ficar confinados ao nosso lar. E acho que é unânimo, acho que todos concordamos, isto não é fixe. Mas não é isto que me traz aqui hoje, porque embora os telejornais estejam a fazer um trabalho incrível de informação nesta que é a maior pandemia ou uma das maiores verificadas na história, eu acho que ainda ninguém ou pelo menos muito pouca gente mostrou como é que é viver na pandemia dentro das nossas casas, com os nossos pais, irmãos, família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso eu hoje trago-vos aquilo a que eu gosto de chamar o outro lado da quarentena. O planeta Terra decidiu dar o break e acho sinceramente que não foi o único. Rotinas, horários, nem vê-los. E aliás, como bom influencer que sou, decidi mostrar-vos a verdadeira rotina diária nesta quarentena. Por isso, roll the clip. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha rotina matinal e este sou eu a acordar de manhã, à uma da tarde, claro. A primeira coisa que faço assim que acordo é voltar a dormir. Após ter passado as quatro horas seguintes nas redes sociais, levanto-me, ainda grog, e vou até à cozinha, onde com muito cuidado e delicadeza começo por tratar de mim. Abro o frigorífico, pego no meu querido limão e preparo a minha água com limão. E ali fico, durante os próximos 20 segundos, à espera que a minha água aqueça enquanto pratico a gratidão. De bem com a vida, de bem com o mundo, de bem com a minha água com limão, sempre calmo. Podes despachar ou não? De seguida sento-me para desfrutar da minha água com limão e, fica a dica, bebam-na sempre como se fosse um shot. Pfff... P***-se que esta merda tá com muito ao c******. Chega depois então uma das minhas alturas preferidas do dia que é tomar o pequeno almoço, que no fundo é o almoço, o lanche, quiçá o jantar, não é? Eu não vou comer isto tudo. E claro que numa altura destas gosto de ter o máximo de cuidado possível para os sítios onde vou tossindo e espirrando. E aí, é que nem te atrevas. Mandas uma gotícula se quer que seja para cima de mim e voltas imediatamente para a tua casa. É porque tinhas percebido. E com o dia a chegar ao fim vou para o meu sofá, onde lá fico, até o dia a acabar, a papar tudo o que houver no Netflix. E não só, não é? Mas sem nunca esquecer, claro, o exercício físico. O que é que foi? Os abdominais não se protegem sozinhos. Antes de me deitar vou batendo com a cabeça em sítios aleatórios para bem na minha sanidade mental. Com a chegada desta quarentena começámos a passar muito mais tempo com os nossos pais. E não me levem a mal, a dor de mãe, a dor de pai... Eu estou-me a passar. Como aliás podem reparar, eu estou a passar a quarentena em casa dos meus pais. E estou a gravar neste momento no meu quarto antigo e está a ser uma beca nostálgica, mas tranquilo. Em conhecimentos normais já acho que os meus pais sejam um bocadinho chatos. Portanto imaginem passar 24 horas por dia com eles, 7 dias por semana, sem ter qualquer tipo de previsão de quando é que isto tudo... Tudo vai acabar. Oh filho. Sim mãe. Pai eu tenho mesmo que terminar isto Tomás. Achas que conseguias fazer o almoço? Hoje? Claro mãe. Obrigada. És um querido. Deixa cá comer o nosso party. É para não, ouve-me, ainda esquece, está a ficar impossível. Na próxima agora com o miúdo e que o cão cai em casa e isto está de louco. Oh Tomás, o que é que tu estás a fazer? A fazer o almoço como me pediste. Olha, e não tiraste a doença da máquina como eu te pedi? Sim. Oh mãe, mas eu ainda mal comecei a... Estás a ver, Sona, que é o meu almoço para viver? Estás a ver, Sona, que é o meu almoço para viver. Estás doido. Oh, não precisa do almoço. Eu juro que não vou passar com isto. O sapinho que não... Quem é que deixou entrar o cão em casa e não limpou os passos ao cão, caramba? Ah, vem comigo. O peixe não está a acontecer. Olha, Tomás, para limpar-lhe o chão que eu estou com o seu joão, tá? Oh mãe! Onde é que é que me está a ligar agora? Estou! Epá, não esquece. Eu não tenho vida para ser dona de casa e de tudo. Epá, estão-me a ver aqui um cheiro de boeda estranho? Olha, dá-me só um bocadinho. Eu já te ligo, está bem? Oh meu Deus! Tomás, isto está tudo burro. O que faz com esta quarentena? Meu Deus, eu não vou ver. Oh pai, as minhas não vejo não. Alguém consegue ajudar aqui, por favor? Oh foda-se. Nem consigo desligar a porcaria do cugão. Sabe, eu faço as malas, tu a conduzes, vamos fugir. Bora! A quarentena está-me a levar a ficar louca! Mãe! Gordo! Já estive mais longe da ideia de fugir e voltar para a minha casa, mas para bem da minha sanidade mental, vou-me continuar a manter aqui porque se for ficar sozinho, acho mesmo que vou começar a bater com a cabeça nas paredes. Mas isto, claro, para não falar da melhor parte desta quarentena, que é ter aulas online. Consultores que não percebem nada do assunto numa plataforma chamada Zoom. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu caso, eu estou na faculdade e sei que 99% das pessoas que estão na faculdade estão a ter aulas online. Epá, mas por um lado, se estão no secundário e não estão a ter aulas online, God fucking bless you. Ter aulas online tem sido as experiências mais enriquecedoras do ponto de vista do entretenimento que eu tenho tido nos últimos tempos. Primeiro, somos nós que editamos os timings e as circunstâncias em que estamos a assistir às aulas. Posso ser uma pessoa normal e estar a assistir às aulas na minha secretária, com o meu computador, com o caderninho ao lado, ou então, como na maioria dos casos me acontece, enquanto vejo uma série no Netflix... Não, professora. Não tenho dúvidas. A jantares. Eu não devia estar a comer isto, eu devia estar a ir a um restaurante a comer sushi. E durante estes momentos bastante clássicos, diria, eu podia identificar vários tipos de setores. A começar pelo setor tímido. Ai, meu Deus. Estes todos não me devem estar a ver nem a ouvir ainda. Vamos lá começar por pôr algo aqui na câmara. Eles assim já não me veem. Exatamente. Como é que isto se funciona? Como é que isto se convida as pessoas para entrarem nisto? Tó? Tome a ouvir? Sim, professor. Já estamos aqui. Hoje, as matérias que vamos usar vão ser sobre análises de mercado. e devem ser tidas sempre em conta quando estamos a avaliar... Isto é uma unha. Uma marca. Há alguma dúvida para já? Eles não devem estar a ouvir isto. Não deve estar a funcionar. O setor viajado cujos planos de fundo são bastante dinâmicos e diferem de aula para aula. Bem, meus caros, hoje a aula, como podem ver, vai ser a partir do Havaí. Como sabem, o Havaí é um dos destinos turísticos mais importantes na nossa economia. Bem, rapaziada, hoje trago-vos um novo destino. Estamos na Lua, que será possivelmente o próximo planeta que iremos habitar, se a humanidade não acabar entretanto. A quarentena está a fazer mal a esta pessoa. Cabeças de rabanada, hoje não temos fundo, aparentemente. Estou com alguns problemas no meu computador e, por alguma razão, nada está a aparecer atrás de mim. Professor, isto tem atrás de si uma... uma... um... tem pórmula, ok? O que é que disse? Professor, atrás... de si. Bem, hoje damos esta aula por terminada. É mau. E, por fim, o bibliotecário. Não, não é o Bruno Nogueira com o seu bel copo de vinho tinto na mão durante as suas lives às 11 da noite. É sim um professor que tem uma estante imensa de livros atrás de si, que claramente nunca leu, cujas aulas normalmente duram 5 minutos, portanto são as únicas aulas em que eu consigo estar atento à aula toda. E é também o setor que costuma mandar trabalhos que não fazem o mínimo sentido nós fazermos, mas que, enfim, vamos ter que fazer para a próxima aula. Estão aí? Tá? Bom. A aula vai ser muito pequenina, vai durar aí uns 3 e 20 segundos. Aquilo que eu vos trago é a história da arte portuguesa. Gostaria de vos dizer que nada vou fazer para vos ajudar neste processo e que terão que ler os 3 livros que se encontram na bibliografia que está no Moodle, o qual eu não atualizei nem sei de que forma irei funcionar com ele. Ressalvo apenas que os 3 livros constam num total de... Então me engajo nestas coisas. Um total de 4148 páginas que deverão ler até à próxima aula que é já na quarta-feira. E pronto, tem sido este o ciclo da minha quarentena a acordar, chatear-me com os meus pais, ver Netflix, ter aulas online e voltar a dormir. Mas digam-me vocês como é que tem sido a vossa quarentena. Comentem aqui em baixo. Mas... Sim mãe, porquê que estás aqui? Isso agora não interessa nada, tu estás aqui há algum tempo. Sei lá, 10 minutos? 10 minutos? 10, 15, 20, 30 minutos, estou a gravar um vídeo. 30 minutos? Ainda não desinfetaste as mãos durante este tempo todo? O álcool, o álcool, não é que há o álcool? O álcool... Não, não toca! Não toca! Desinfeta! Desinfeta, desinfeta! E vocês, vocês, lavem as mãos, lavem as mãos! Até ao próximo vídeo!